Olha aqui, despacho da Reuters. O discurso do técnico Dunga para a partida contra o Chile pela Copa do Mundo pode ser de cautela, mas a maioria dos integrantes do governo federal, entre eles o presidente Luiz Inácio Guzacil, aposta em vitória tranquila do Brasil. O prêmio para quem clavar o placar? Uma garrafa de cachaça. Durante reunião de coordenação do governo que tinha na pauta, as enchentes que mataram dezenas de pessoas do Nordeste, os ministros fizeram as suas apostas. E o prêmio será uma cortesia do vice-presidente Zé Alencar, uma garrafa de cachaça Maria da Cruz. Maria da puta que é o pariu, Zé Alencar! A hora que vocês estão tratando uma tragédia que afetou, está afetando melhores de brasileiros, vocês ficam lá fazendo apostinha de garrafa de cachaça, se enfia garrafa de cachaça no cu, seu filho de uma puta. Iria eu te encontrar para ver, ó. Até eu forneço a cachaça para pôr no seu cu. Desgraçado, miserável, miseráveis. Canalhas! Como é que se suportam essa gente, porra? Olha aqui, Lula, Gilberto Carvalho, Alencar, né? Gilberto Carvalho é o contato dele no Foro de São Paulo. É o homem do Lula no Foro de São Paulo, na revista... Está lá no corpo de diretora da revista América Libre do Foro de São Paulo. Olha só! Vê que tipo de gente que está governando vocês. Porra, vocês foram caciscar no lixo mesmo, hein? Puta que pariu! Com tanta gente boa nesse país, tem que botar essa merda dessa geração. Pior é a minha geração. Bom dia! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto